Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados e, naturalmente, o Dr. Luís Patrão e o Dr. Joaquim da Ponte, que está nos Açores a acompanhar-nos à distância, mas está aqui connosco na mesma. E gostaria de destacar que ambos estes candidatos têm um extenso currículo, tanto no setor público como no setor privado. O Dr. Luís Patrão também desempenhou carros governativos, nomeadamente foi secretário de Estado da Administração Interna. O nosso sistema integrado de informações da República Portuguesa, o CIRP, tem de facto aqui um órgão central, que é este órgão de fiscalização. Ele é central porque, no nosso Estado de Direito Democrático, é precisamente a este órgão que incumbe garantir que toda a atividade operacional, se quisermos, dos Serviços de Informação da República, sejam elas internas, sejam elas externas, se processa de acordo com as regras constitucionais e com o devido respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos e que é um património absolutamente crucial em qualquer Estado de Direito Democrático. E é assim que os serviços de informações devem funcionar, não obstante, naturalmente, terem que ter outras regras de funcionamento que hoje não têm, por exemplo, as outras autoridades que revelam pela nossa segurança, porque faz parte da sua essência. Este Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República está adotado de um conjunto vasto de poderes de controle e de supervisão sobre a atividade de ambos os serviços de informações. E aquilo que eu colocaria a ambos os candidatos era a seguinte questão. Como é que, sendo a competência deste órgão, está aqui reconhecida sem prejuízo das competências de fiscalização que incumbem a esta Assembleia da República, que eu diria que é o garante primeiro do respeito pelos direitos, liberdades e garantias, como é que ambos os candidatos veem a articulação da sua missão enquanto membros de um órgão de fiscalização do CIRP e a sua articulação com esta Assembleia da República, que também tem funções e também tem poder de fiscalização e de garantia deste mesmo respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. E era só esta a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Presidente, e muito obrigada.